Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Inscreva-se no canal para não perder o próximo vídeo. Obrigado. Vamos iniciar o nosso simulado. Questão 1. Para habilitar-se nas categorias D e E, o condutor deverá preencher, dentre outros requisitos, o D está habilitado no mínimo A. Letra A. Um ano na categoria D, quando pretender a categoria R. Letra B. Dois anos na categoria C, quando pretender a categoria R. Letra C. Um ano na categoria C, quando pretender a categoria R. Letra D. Um ano na categoria B, quando pretender a categoria D. Pessoal, vejam a questão, vejam as alternativas, marque uma delas. E a alternativa correta é a letra. Aqui a letra A fala um ano na categoria D, mas já está errada essa alternativa, porque ele está querendo se habilitar na categoria D. Então, aqui já está errada. A letra B. Dois anos na categoria C, quando pretender a categoria R. Também está errada, porque tem que passar pela categoria D, para ir para R. E a letra C. Um ano na categoria C, quando pretender a categoria R. Vejam que fala sobre habilitar-se nas categorias D e R. Então, a alternativa A está errada, porque está falando um ano na categoria D, quando pretender a categoria R. Então, ele não está ainda na D. Ele está querendo ir para D ainda, que é habilitar-se na categoria D. Não poderemos eliminar essa alternativa E. A letra B. A alternativa B. Fala dois anos na categoria C. Não existe dois anos na categoria C para ir para a categoria R. Não está errada. A alternativa C é a alternativa correta. Um ano na categoria C, quando pretender a categoria R. Então, se estiver na C e comando, já pode ir direto para D e também para a R. A D aqui está errado. Um ano na categoria B não pode ir para D e nem R. Aqui, no caso, seria para a categoria C. Tem que ter um ano na categoria B. Vamos à próxima questão. Questão 2. Renato, dirigindo à noite, numa estrada, mantém as luzes intermitentes e advertências ligadas. Pode-se afirmar que a atitude do Renato é... Letra A. Tolerável, conforme o trânsito. Letra B. Certa, pois assim aumenta a visibilidade do veículo, melhorando a segurança. Letra C. Certa, pois a abundância de sinalização luminosa à noite só poderá beneficiar a segurança. Letra D. Errada, pois esse equipamento existe para ser usado com o veículo parado na via em caso de emergência. Certa, vejam a questão, vejam as alternativas. E a alternativa correta é a letra. Vejam que Renato está dirigindo à noite, numa estrada. Então, se ele está dirigindo numa estrada, a letra A aqui diz que é tolerável usar a luz intermitente, conforme o trânsito. Está errado. Não é tolerável. Letra B. Certa. Também está errada, pois assim aumenta a visibilidade do veículo, melhorando a segurança. Está errado. Também não pode usar as luzes intermitentes. A letra C. Certa, pois a abundância da sinalização luminosa à noite só poderá beneficiar a segurança. Também está errada. Não pode usar as luzes intermitentes. A letra D é a alternativa a ser marcada. Diz errada, pois esse equipamento existe para ser usado com o veículo parado na via em caso de emergência. Essa aqui é a alternativa a ser marcada. Letra D. Marque a letra D. É a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 3. Um dos cuidados que devemos ter periodicamente com o veículo como medida para diminuir a poluição do meio ambiente é Letra A. Verificar a água do sistema de freio. Letra B. Trocar os pneus para evitar a derrapagem. Letra C. Letra C. Conservar o óleo do motor em um nível determinado. E letra D. Deixar o motor funcionando nas paradas prolongadas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Vejam que está falando aqui um dos cuidados que devemos ter periodicamente com o veículo. Como medida para diminuir a poluição do meio ambiente. Essa é a pergunta. Então, a letra A. Verificar a água do sistema de freio. Não está correta. Não precisa verificar a água do sistema de freio. A letra B. Trocar os pneus para evitar a derrapagem. Também está errada. A letra C. A alternativa correta. É conservar o óleo do motor em um nível determinado. A letra D. Em consequência, está errada. Deixar o motor funcionando nas paradas prolongadas. Está errada. Aqui na letra A. Verificar a água do sistema de freio. Não existe verificar a água do sistema de freio. Se fosse verificar o óleo, estaria mais correta. Mas a água está totalmente errada. Vamos à próxima questão. Questão 4. A má conservação das vias pode danificar o veículo. Nesse caso, o condutor defensivo deve conduzir em velocidade letra A. A alta, mantendo distância de segurança. Letra B. Baixa em todo o percurso da via. Letra C. Compatível e desviar de buracos e obstáculos. Letra D. A alta, desde que desvie de buracos e obstáculos. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Vejam o que está falando aqui na má conservação das vias, que pode danificar o veículo. Nesse caso, o condutor defensivo deve conduzir em velocidade. Letra A. A alta está errada. Não é para conduzir em alta velocidade. A letra B. Baixa em todo o percurso da via. Também em todo o percurso da via. Não deve conduzir em baixa velocidade. A letra C. É a alternativa correta. É compatível e desviar de buracos e obstáculos. Isso aqui é a alternativa correta. A alta também aqui já está errada. Desde que desvie de buracos e obstáculos. Não vai andar em alta velocidade desviando buracos e obstáculos. Vamos à próxima questão. Questão 5. Em uma ultrapassagem, uma das principais variáveis básicas envolvidas é a letra A. Avaliação do risco a ser assumido durante a manobra. Letra B. Distância de percepção. Letra C. Distância de parada. E letra D. Declividade da via. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Vejam o que está falando aqui em ultrapassagem. E está falando também de principais variáveis básicas envolvidas. No caso aqui, a letra B. Distância de percepção. Não é uma das principais variáveis básicas. Nem distância de parada na letra C. E letra D. Declividade da via também não é uma das principais variáveis. A letra A é a alternativa correta. A avaliação do risco a ser assumido durante a manobra. A alternativa é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 6. Na figura ao lado. Temos a figura. É correto afirmar que a distância do veículo A para o veículo B. E temos o veículo A, que é o vermelho. E temos o veículo C, que é o azul. Letra A. Diminui a probabilidade de colisão do veículo A com o veículo B. Letra B. Possibilitará a freada brusca do veículo A, para não colidir com o veículo B. Letra C. Facilita a colisão do veículo A com o veículo B. E letra D. Diminui a distância para frenagem do veículo A. Vejam a questão. Vejam a figura. E a alternativa correta é a letra. Veja, pessoal, que está falando sobre distância de segurança. E que é correto afirmar que a distância do veículo A para o B. Aqui vamos ver que a alternativa correta é a letra A. Porque diminui a probabilidade de colisão do veículo A para o veículo B. Veja que aqui tem uma distância de segurança. Então, vai diminuir a probabilidade de colisão do veículo A, que é o vermelho, com o B, que é o azul. A letra B está errada, pois possibilitará a freada brusca do veículo A para não colidir com o veículo B. Está errada. A letra C também está errada. Vai facilitar a colisão. Está totalmente errada. E aqui diminuir a distância para frenagem do veículo A também está errada. Não é para diminuir a distância. É para conservar a distância. É a distância de segurança. Vamos para a próxima questão. Questão 7. Forma retangular de fundo marrom. São características de placas. Letra A. De orientação de destino. Letra B. De serviços auxiliares. Letra C. De atrativos turísticos. E letra D. Educativas. Fijam acessando. E a alternativa correta é a letra. Fijam que está falando sobre a forma retangular. E fundo marrom. Aqui, pessoal, a palavra-chave é fundo marrom. Fundo marrom não tem na letra A. É a placa de orientação de destino. Nem nas placas de serviços auxiliares. Nem nas placas educativas. Somente as placas de atrativos turísticos. É que tem o fundo marrom. Vamos à próxima questão. Questão 8. A emissão de fumaça visível é provavelmente sinal de problemas. Letra A. Na ventoinha. Letra B. Na tubulação. Letra C. No radiador. E letra D. No motor. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Dizem que estava falando sobre emissão de fumaça visível. E é provavelmente sinal de problemas no motor. Essa é a alternativa correta. Não é na ventoinha, nem na tubulação, nem no radiador. E sim no motor. Vamos à próxima questão. Questão 9. Para evitar acidentes em cruzamentos não sinalizados, os condutores deverão... Questão 9. Para evitar acidentes em cruzamentos não sinalizados, os condutores deverão... Letra A. Estacionar o veículo. Letra B. Reduzir a velocidade. Letra C. Aumentar a velocidade. Letra D. Manter a mesma velocidade. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Vejam as alternativas. Marque uma delas. Vejam que está falando para evitar acidentes em cruzamentos não sinalizados. A alternativa correta é a letra B. Reduzir a velocidade. Não é estacionar o veículo, tampouco aumentar a velocidade, nem manter a mesma velocidade. O correto é reduzir a velocidade. Vamos à próxima questão. Questão 10. Ao se aproximar de um cruzamento de vias, o condutor deve... Letra A. Dá a preferência ao veículo que vem da esquerda, se não houver sinalização. Letra B. Reduzir a velocidade apenas se havia onde o condutor trafega não for preferencial. Letra C. Reduzir a velocidade e cruzar lentamente, se houver placa pare, no sentido de direção do condutor. E a letra D. Dá a preferência ao veículo que já esteja circulando na área da rotatória. Vejam a questão, vejam as alternativas. Veja que se aproximar de um cruzamento, ao se aproximar de um cruzamento de vias, o condutor deve... Letra D. Dá a preferência ao veículo que esteja circulando na rotatória. Essa é a alternativa correta. Aqui está errada. Dá a preferência ao veículo que vem da esquerda. Está errada. Não dá a preferência ao veículo que vem da esquerda. E também deve-se reduzir apenas a velocidade. Apenas se havia onde o condutor trafegar não for preferencial. Está também errada. Reduzir a letra C. A velocidade e cruzar lentamente, se houver a placa pare, no sentido de direção do condutor. Está também errada. Cuidado aqui na letra C. E para reduzir a velocidade e cruzar lentamente, se houver a placa pare. Mas, se houver a placa pare, é para parar o veículo, e não reduzir a velocidade. Então, tenha cuidado aqui. A alternativa D é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 11. A comunicação é muito importante dentro das relações interpessoais. No trânsito, a falta dela pode causar acidentes graves. Com base nessa informação, assinale a alternativa que não apresenta uma ferramenta de comunicação presente no trânsito. Letra A. Som automotivo. Letra B. Sinais luminosos. Letra C. Buzina. Letra D. Gestos. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marquem uma delas. Veja o pessoal que está falando da comunicação, que é muito importante dentro das relações interpessoais. No trânsito. A falta dela pode causar acidentes graves. Nessas informações, temos que assinalar a alternativa que não apresenta uma ferramenta de comunicação presente no trânsito. Então, o que não apresenta aqui é a letra A. Som automotivo. Já os sinais luminosos apresentam uma ferramenta de comunicação no trânsito. Sinais luminosos a buzina na letra C. Na letra D, o gesto. Aqui está falando não apresenta a vitória. Cuidado na negação, não. Cuidado nessa palavrinha, não. Vamos à próxima questão. Questão 12. Transitar com o veículo derramando, lançando ou arrastando sobre a via combustível ou lubrificante que esteja utilizando é uma infração. Letra A, gravíssima. Agravada em três vezes o valor da multa. Letra B, leve. Letra C, média. Letra D, gravíssima. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marquem uma delas. E vejam que estamos falando aqui que o veículo está derramando e lançando ou arrastando sobre a via combustível ou lubrificante. A gente está falando que é uma infração. A alternativa correta é a letra D. Gravíssima. Aqui fala gravíssima também na letra A, mas não é agravada em três vezes o valor da multa. É uma multa normal gravíssima. Também a letra B está errada, não é leve, nem a letra C também não é média. É uma gravíssima. Vamos à próxima questão. Questão 13. O condutor de veículo automotor estará agindo corretamente quando letra A, ultrapassar pela contramão os veículos parados em fila junto aos sinais luminosos. Letra B, facilitar a ultrapassagem de outro veículo pela direita, diminuindo a sua velocidade. Letra C, ultrapassar qualquer veículo lento em viadutos. E letra D, de preferência de passagem aos pedestres que estiverem nas faixas de segurança onde não existe final luminoso. Vejam a questão, vejam as alternativas. Marque uma delas e veja que estamos falando aqui do condutor de veículo automotor que está agindo corretamente. Ele está agindo corretamente na letra D, quando dê preferência de passagem aos pedestres que estiverem nas faixas de segurança onde não existe sinal luminoso. A letra A, ultrapassar pela contramão está totalmente errada. Não se pode ultrapassar pela contramão. Na letra B, facilitar a ultrapassagem de outro veículo pela direita. Também não é pela direita nem diminuir a sua velocidade. A letra C, ultrapassar qualquer veículo lento em viadutos. Não pode fazer essa ultrapassagem em viadutos. Então, a alternativa correta é a letra D. Vamos à próxima questão. Questão 14, você mesmo pode observar o funcionamento do seu veículo. Seja pelas indicações do painel ou por expressão manual simples. Dentre as afirmativas abaixo, é correto afirmar que a letra A, manchas no piso sob o veículo quer dizer que há vazamento de fluido de freio. Letra B, o pneu deve apresentar sulcos no mínimo de 2,6 mm de profundidade. Letra C, a cada 200 mil km deve-se verificar o estado das velas. Letra D, que diz como as palhetas do limpador de para-brisa, só um profissional habilitado poderá verificar se há necessidade de trocá-las. Vejam a questão, vejam as alternativas. A alternativa correta é a letra letra A, manchas no piso sobre o veículo. Quer dizer que há vazamento de fluido de freio. Veja, pessoal, que a gente está falando, você mesmo pode observar o funcionamento do seu veículo, seja pelas indicações do painel ou inspeção manual simples. Então, fala que incorreto, é correto afirmar que a letra A é a correta. Manchas no piso, todo o veículo quer dizer que há vazamento de fluido de freio. As alternativas aqui estão totalmente erradas. Vamos para a próxima questão. Questão 15. São informações presentes no CRLV. Letra A, o CTF do proprietário do veículo e a validade do documento. Letra B, a categoria da CNH e a identidade do proprietário do veículo. Letra C, o número do registro e a filiação do proprietário do veículo. E a letra D, o pagamento da taxa anual do IPVA e do IPVAT. Vejam a questão, vejam as alternativas e a alternativa correta é a letra letra D, o pagamento da taxa anual do IPVA e do IPVAT. Vejam que está falando sobre informações presentes no CRLV. As alternativas A, B e C são todas erradas. A alternativa correta é a letra D. Vamos à próxima questão. Questão 16. A placa de advertência à direita alerta aos usuários da via para letra A, árvores. Letra B, projeção sinuosa à esquerda. Letra C, vento lateral. Letra D, chuva. Vejam a questão, vejam a placa e a alternativa correta é a letra veja pessoal que está alertando ao usuário da via. esta placa aqui uma placa de advertência placa de advertência que está alertando aos usuários da via para observe a placa alternativa correta é vento lateral. Vejam que a placa aqui indica uma árvore parecendo um coqueiro e esse estracinho aqui é como se fosse um vento é um vento lateral. Vamos à próxima questão. Questão 17. Os procedimentos de reduzir a velocidade acender faróis baixos aumentar a distância de segurança e redobrar a tensão devem ser tomados pelo condutor nas ocasiões de letra A aquaplanagem letra B obfuscamento da visão letra C chuva e má visibilidade letra D trânsito intenso vejam a questão vejam as alternativas marque uma delas e a alternativa correta é a letra letra C chuva e má visibilidade que a gente está falando que é um procedimento de reduzir a velocidade então o condutor tem que reduzir a velocidade acender os faróis baixos e aumentar a distância de segurança e redobrar a tensão então neste caso aqui é devido a chuva e a má visibilidade então o procedimento correto aqui é reduzir a velocidade também acender os faróis baixos e aumentar a distância de segurança e redobrar a tensão vamos a próxima questão questão desúdio ao condutor que dirigir com a velocidade de 20% superior à máxima permitida será aplicada a seguinte penalidade letra A cassação da carteira nacional de habilitação letra B apreensão do veículo letra C multa letra de remoção do veículo vejam a questão vejam as alternativas marque uma delas a alternativa correta é a letra C multa então marque a letra C que é a correta a letra A está errada cassação da carteira nacional da administração da CNH não vai ser cassada porque ele dirigiu uma velocidade superior a 20% da máxima permitida não chega a perder a carteira nacional de habilitação e também a letra B de ser apreensível veículo nem também a letra D de remoção do veículo ele vai receber uma multa vamos a próxima questão questão 19 quando o veículo apresentar excesso de fumaça azul os possíveis itens ou problemas são letra A combustível contaminado e temperatura baixa do motor letra B bomba injetora e bit injetores letra C vazamento de água no cilindro de consumo de óleo lubrificante letra D nível de óleo e cilindro do motor anéis vejam a questão vejam as alternativas marque uma delas e a alternativa correta é a letra veja pessoal que está falando aqui do veículo que apresenta excesso de massa azul então os possíveis com problema são a letra correta e a letra D nível de óleo e cilindro do motor anéis aqui a letra A está errado não é combustível contaminado temperatura baixa do motor a letra D bomba injetora também de injetura está errado e letra C vazamento de água nos cilindros e consumo de óleo lubrificante está errada a alternativa correta é a letra D vamos a próxima questão questão 20 há um preocupante com o aumento no número de acidentes envolvendo motores ciclistas o condutor desse tipo de veículo deve evitar letra A circular quente as faixas de tráfego letra B trafegar no limite de velocidade letra C ter o carona movimentos acompanhando o condutor nas curvas letra D para passar pela esquerda vejam a questão que a alternativa correta é a letra vejam que tem muitos acidentes envolvendo motocicletas o condutor desse tipo de veículo deve evitar então ele deve evitar circular circular entre as faixas de tráfego essa é a alternativa correta a letra A não é trafegar no limite de velocidade também não é que o carona movimentos acompanhando o condutor nas curvas nem ultrapassar pela esquerda mas circular entre as faixas de tráfego vejam que está falando deve evitar essa palavra aqui é a palavra chave deve evitar circular entre as faixas de tráfego vamos a próxima questão questão 21 o trânsito sobre calçadas é permitido para letra A fazer manobras de retorno letra B entrar e sair de imóveis ou estacionamento letra C fugir de congestionamento letra D cortar caminho vejam a questão vejam as alternativas marque uma delas e a alternativa correta é a letra vejam o pessoal que está falando do trânsito sobre calçadas que é permitido para alternativa correta letra B entrar e sair de imóveis ou estacionamento essa é a alternativa correta não é para fazer manobras de retorno também não é para fugir de congestionamento nem cortar caminho é para entrar e sair de imóveis ou estacionamento questão 22 a velocidade máxima de 90 km por hora na ausência de sinalização em uma rodovia de pista dupla é determinada para letra A o ônibus letra B o automóvel letra C a caminhoneta letra D a motocicleta vejam a questão vejam as alternativas a alternativa correta é a letra vejam que é a velocidade máxima de 90 km e está na ausência de sinalização também é uma rodovia de pista dupla então a alternativa correta é a letra A o ônibus não é para o automóvel nem a caminhoneta nem tampouco a motocicleta e sim para o ônibus vamos a próxima questão questão 23 faz parte da manutenção preventiva letra A manter o motor desregulado letra B controlar periodicamente a pressão dos pneus letra C reduzir constantemente a marcha letra D conservar o óleo do motor em nível elevado vejam a questão as alternativas marque uma delas a alternativa correta é a letra veja que a pergunta faz parte da manutenção preventiva a alternativa vai ser a letra B marque a letra B controlar periodicamente a pressão dos pneus é a alternativa correta não é manter o motor desregulado está totalmente errada a letra A a letra C reduzir constantemente a marcha também está errada e a letra D conservar o óleo do motor em nível elevado está também errada vamos à próxima questão questão 24 na figura ao lado é correto afirmar que a distância do veículo A para o veículo B aqui temos o veículo A e temos o veículo B letra A possibilitará a freada brusca do veículo A para não colidir com o veículo B letra B diminui a probabilidade de colisão do veículo A com o veículo B letra C diminui a distância para a frenagem do veículo A e a letra D dificulta a frenagem e facilita a colisão entre os veículos vejam a questão vejam a figura e a alternativa correta é a letra B diminui a probabilidade de colisão do veículo A com o veículo B porque está aqui entre o veículo A vermelho e o B azul existe uma distância de segurança a alternativa correta é a letra B Vamos à próxima questão Questão 25 A figura a seguir representa um cruzamento sinalizado com uma placa R1 Nesta situação o condutor ao desrespeitar a sinalização cometerá que já tem a figura que tem uma placa a placa pare que é a placa R1 e aqui tem o automóvel e a letra A diz crime de trânsito letra B infração e crime de trânsito letra C infração de trânsito apenas se causar atropelamento e a letra D infração de trânsito vejam vejam a questão e a alternativa correta é a letra D infração de trânsito essa não é a alternativa correta infração de trânsito cuidado no marcar a letra B e fala infração de e crime de trânsito não é crime de trânsito é apenas infração de trânsito vamos a próxima questão questão 26 a prática de direção defensiva proporciona muitos benefícios não pode ser considerada como um destes benefícios a letra A garante maior segurança para pedestres letra B diminui o risco de acidentes letra C sempre diminui o tempo gasto no trajeto letra D garante maior segurança para os condutores de veículos motorizados e não motorizados vejam a questão que a alternativa correta é a letra veja pessoal que a prática de direção defensiva proporciona muitos benefícios agora veja a palavrinha aqui não cuidado não pode ser considerado como destes benefícios vejam as alternativas e a alternativa correta é a letra C sempre diminui o tempo gasto no trajeto não sempre diminui o tempo gasto no trajeto pessoal aí alternativa aqui alternativa é a letra C porque está falando não pode ser considerada como um destes benefícios aqui não é um benefício a letra A é um benefício garante maior segurança para a FEDES a letra B diminui o risco de acidentes e a letra D garante maior segurança para os condutores de veículos motorizados e não motorizados questão 27 para transcurso de uma passagem de nível com uma ferrovia sem cancela o condutor deve letra A efetuar a travessia bem devagar letra B acender os faróis do veículo e cruzar a via férrea letra C para o veículo e certificar-se de que pode cruzar a via férrea e letra D buzinar e cruzar a via férrea vejam a questão mas uma das alternativas e a alternativa correta é a letra veja que está falando em transcurso uma passagem de nível com uma ferrovia sem cancela a alternativa correta é a letra C para o veículo certificar-se de que pode cruzar a via férrea essa é a alternativa a se marcar vamos à próxima questão questão 28 a placa de regulamentação informa aos usuários da via que é proibido veja a placa letra A trânsito de veículos automotores letra B ultrapassar letra C trânsito de caminhões letra D trânsito de máquinas agrícolas vejam a questão vejam a placa e a alternativa correta é a letra e aqui o pessoal que está falando é uma placa de regulamentação e informa aos usuários da via que é proibido veja que tem um sinal de proibição aqui então é proibido fazer a ultrapassagem então a letra B ultrapassar a letra B que é a alternativa correta vamos à próxima questão questão 29 ao prestar socorro à vítima de um acidente não se deve letra A conversar com a vítima para saber de suas condições gerais letra B deixar a vítima confortável até a chegada do socorro especializado letra C acionar imediatamente o corpo do bombeiro letra D da água comida ou qualquer substância para a vítima cheirar vejam a questão vejam as alternativas marcam a delas e a alternativa correta é a letra cuidado pessoal veja a palavra não não se deve cuidado ao prestar socorro à vítima de um acidente então não se deve dar água comida ou qualquer substância para a vítima cheirar essa alternativa assim marcada vamos à próxima questão questão 30 o grande obstáculo no relacionamento interpessoal é a tendência que o ser humano tem de letra A aprovar desaprovar e julgar o comportamento dos demais letra B tem a iniciativa de ajudar demais outras pessoas letra C ser amigável solícito e colaborativo com algumas pessoas letra D entender que os seus direitos são idênticos aos alheios vejam a questão vejam as alternativas que a alternativa correta é a letra letra A marque a letra A aprovar desaprovar e julgar os comportamentos dos demais e é o pessoal que está falando um grande obstáculo no relacionamento interpessoal que é a tendência que o ser humano tem de aprovar desaprovar e julgar os comportamentos dos demais aqui terminamos mais um simulado do DETRAN inscreva-se no canal para não perder o próximo vídeo até lá todo e fique com Deus vamos calcular a interrogação esta interrogação aqui no último triângulo no primeiro triângulo temos o 9 temos o 4 e o 5 nos vértices o segundo temos o 13 o 7 e o 6 no terceiro temos o 5 o 4 e o 1 no quarto triângulo temos o 8 o 5 mas está faltando aqui o número correspondente a interrogação então qual será o número letra A o 2 letra B o 3 letra C o 1 letra D o 7 vejam as figuras vejam as alternativas e a alternativa correta é a letra pode pausar o vídeo querendo um tempo maior e vamos ao raciocínio da questão no primeiro triângulo somando o 4 com o 5 4 mais 5 vai dar 9 no segundo triângulo somando 7 mais 6 vai dar 13 terceiro triângulo 4 mais 1 vai dar 5 logo vamos somar o número 5 mais um certo número para dar 8 que é justamente 5 mais 3 letra B é igual a 8 Música